As coisas que eu aprendi Algumas não te deixam conformar Como a felicidade é frágil E como nada é feito pra durar Deixa que tudo se arruma no final Nem sempre a gente acerta É natural Saiba Para de maltratar Quem te fez bem É tarde E a saudade vem bater Como eu tô Deixa que tudo se arruma no final Nem sempre a gente acerta Renato Deixa que tudo se arruma no final Nem sempre a gente acerta É natural A saudade vem Deixa que tudo se arruma no final Nem sempre a gente acerta Deixa que tudo se arruma no final Nem sempre a gente acerta É natural Deixa que tudo se arruma no final